É bomba na zona, FMG Record Joga diz que me conhece Mano dizer que são fresh Não quer falar na minha face Mano se metem comigo Fazer de tudo pra ser meu amigo Joga diz que me conhece Mano dizer que são fresh Não quer falar na minha face Fazer de tudo pra ser meu amigo Muitos anos, nesse game Não fiz fran, mas também fiz inimigos Caso niggas, sem abrigos Querem seguir na minha bala Mano, eu tô sempre um fresh Fala mal, fala na minha face Sem dúvida, te meto uma bala da testa De sempre diz, eu sou filho da pesta Ninguém não tenta Também sei ser malandro Quando eu tô da, mas depois eu relaxo Faz o de conta, não aconteceu nada Birras no bila, tão sempre gelada Tô na minha buscada Sempre em cima, tô sempre na escada E esses putos, pausam na cave Meu ouro tem muitos pilates Então mano, não tenta Não cega minha bala Não faz entender nada Eu fui me disse É culpa dos grandes tuos Joga diz que me conhece Mano dizer que são fresh Não quer falar na minha face Mano, se metem comigo Fazer de tudo pra ser meu amigo Joga diz que me conhece Mano dizer que são fresh Não quer falar na minha face Fazer de tudo pra ser meu amigo Não tem como não ter inimigo Muito foi pra falar de mim É muita vibe que eu tô a mostrar O EPS aluno eu tô a informar O Vieira não entende nada Fica todo o tempo a criticar Mas eu tô fresco mano Algumas que eu já dizem que eu não presto Mano, tô mais king Tô mais fixe Passa e quita a me cuia A minha vida mano eu cuido eu Voltei em veja já vi que morreu Querei me julgar tipo sou eu Corpo a tua bitch e ela me morreu Outros até querem conhecer Tô mais caro fiquei já sabendo A bitch pensou que eu lhe amava Ficou minha gaja de tirar prazer Falar não acontece porque E eu perguntei também Juga diz que me conhece Mano dizer que são fresh Não quer falar na minha face Mano se metem comigo Fazer de tudo pra ser meu inimigo Juga diz que me conhece Mano dizer que são fresh Não quer falar na minha face Fazer de tudo pra ser meu inimigo Fazer de tudo pra ser meu inimigo Juga diz que me conhece Mano dizer que são fresh Fazer de tudo pra ser meu inimigo Fazer de tudo pra ser meu inimigo Fazer de tudo pra ser meu inimigo Fazer de tudo pra ser meu inimigo